Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, bitcoins, altcoins, metaverso, inteligência artificial. Sabagão maravilhoso, estou aqui mais um dia. Se você gosta do meu conteúdo, já deixa o like, já torne-se inscrito aqui no canal. Aqui ao Romário a gente vai bater um papo sobre tudo que está acontecendo no mercado, para onde o mercado vai, para onde ele pode ir e tudo que pode acontecer. O mercado aí, o Bitcoin beirando os 28.022 dólares, capitalização de mercado 1.182.182 bilhões de dólares, volume 26 bilhões de dólares. Esse volume está muito baixo para o que eu vou dizer pessoal para vocês, que é sobre uma possível alta muito forte do Bitcoin. Nas últimas 24 horas a gente tem destaque aí para Tires no top 100, subindo 7.96, Filecoin subindo 4, Conflux subindo mais 3.84, Nils subindo 3.3, Zirica 3.57. Quando você olha para o índice de média e ganância, a gente está na posição 61 do ranking do CoinMarketCap. Aqui no Coin360 você pode ver que todo o mercado está aí oscilando. Mas uma boa parte do mercado está positivo. RIPO subindo, RIPO subindo, Ethereum subindo, BNB subindo, Cardano subindo, Tom subindo, Shiba Inu subindo de novo, novamente, Matic subindo, estabilizando. Destaque ainda para Tires aqui também, que é a maior compra, pessoal, a maior alta. A gente tem aqui um indicador que indica os estágios do Bitcoin para a próxima explosão de alta, para o próximo topo histórico. A gente tem uma fase vendedora, a gente tem aí uma fase compradora e acumulativa e agora a gente tem uma fase de explosão. A gente aqui no indicador marca que a gente está no estágio 1, pessoal, estágio inicial, que são os touros comprando como se não houvesse o amanhã. Depois a gente volta para o estágio 2, que é o estágio verdinho, que é a explosão de alta. Depois o estágio 3, tá? E depois o estágio 4, que é a hora de sair fora, né? Na verdade o estágio 4 é a hora de vender, pessoal, quando o sindicador fica todo verdinho, é a hora de você vender, tá? Veja, toda vez que ele deixa esses topos aqui em verdinho, é a hora de você sair do mercado. Então você tem que pensar bem no momento de sair. Tudo isso aqui indica mais de 100 mil dólares. Eu vou mostrar para vocês o tamanho dessa pernada que ele está falando que vai acontecer. Esse cara inventou o stock to flow, tá? É um dos melhores indicadores do mundo, previu todas as altas do Bitcoin. E parece que a gente está chegando nesse momento aqui. Eu estou dentro do próprio Twitter dele, tá? Ele falando em por marketing, ó. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio e quarto estágio. A gente está aqui no... No terceiro estágio agora, tá? Segundo ele, que a gente vai começar a auto-sizo e explodir na alta. Pessoal, o Bitcoin nunca passou por uma crise antes. Vai ser a primeira crise que ele vai passar. Os Estados ainda estão com problema na taxa de juros. Tem muita coisa acontecendo. Pode ser que por causa dessa crise o Bitcoin chegue até os 200 mil dólares. E aí a gente está falando que ele vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com o ouro nesse momento. O ouro está aí disparando na alta. Veja o indicador aqui, ó. É a primeira vez que esse indicador trabalha dessa forma, tá? Mas também é a primeira vez que a gente vai ver ele tão abaixo dessa média móvel, tá? Ele marca aqui essa média cinza. É a primeira vez que ele trabalha muito longe dessa média. Vamos ver agora se ele vai explodir na alta e vem buscar os 200 mil dólares. Segundo esse indicador, o Bitcoin vai chegar a um milhão de dólares lá para 2026, 2027. Eu não acredito nisso. Acredito que os 200 mil Bitcoin possa chegar, mas não um milhão de dólares ainda em 2025, 2026. Acredito que em 2030 pode até ser que isso aconteça, tá? Dito isso, meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos o ouro na máxima histórica. Só aconteceu isso três vezes na história. De todo ouro é a terceira vez que ele chega a esse padrão histórico. Então, a gente tem o ouro e quando ele for fazer o pullback, esse dinheiro vai sair do ouro ou vai ser transferido para a bolsa de tecnologia da Nasdaq, S&P, ou vai ser transferido por o Bitcoin e vai depender do perfil dos investidores, tá? A gente tem o ouro na máxima histórica. O S&P fazendo topo para subir, junto com a Nasdaq também para subir, assim como o Bitcoin está fazendo topos para subir. Se você olha aqui o gráfico do Bitcoin, você vai ver que o Bitcoin não perde os 28 mil por nada nesse planeta. Está em um padrão de alargamento e ele não perde esses 28 mil, está trabalhando esses 28 mil aí. Esse canal, eu falei para vocês que enquanto não sair desse canal, a gente não vai para lugar nenhum, tá? O preço está sem volume, o mercado está sem volume. Pode ser que a gente tenha um final de semana sem volume, a não ser que aconteça alguma coisa. Nós estamos aí em uma briga muito puxada na média móvel de 20 períodos. O preço ficou entre a média móvel de 20 e a média móvel de 8, tá? O preço tem que decidir para onde ele vai, se ele vai vir testar essa região dos 26 mil e 600, ou se ele vai vir testar essa região novamente dos 28 mil e 700, onde ele testou há quatro dias atrás. Mas se romper, nós possivelmente vamos testar os 32 mil dólares. Se romper e confirmar, tá pessoal? Se não romper e confirmar, a gente vai aí ficar brigando dentro dessa consolidação e acumulação. Se não cai, meu amigo, uma hora vai subir. Se não sobe, uma hora vai cair. Então a gente tem que esperar ele sair desse caixote, infelizmente, é o que tem para hoje. Algumas criptomoedas como XRP, quebrando o padrão de baixa, fazendo pivô de alta. A GIX também aí, bandeirando para subir. Conflux, bandeirando para subir. Shiba Inu, quebrou seu canal de baixa para subir. Polygon Matik, quebrou seu canal de baixa para subir. Engie, muita força compradora pode valorizar muito. Então a gente tem várias criptomoedas com vários padrões altistas. Pode ser que atrasado venha o Bitcoin, tá? Nós vamos fechar uma semana, que vai ser uma semana em Doji. Bitcoin vai fechar mais um Doji. Não me incomoda muito, tá pessoal? Vou ser sincero, mas isso aqui quer dizer que o preço está perdendo sua força compradora. Então, em qualquer momento, pode vir o quê? Um pullback. E aí eu acredito que vem um pullback. O preço vai trabalhar de lado semanas até essa média móvel chegar aqui. Quando o preço chegar perto dessa média móvel, pum, ele explode na alta. Eu acho que o que está faltando é só a média móvel semanal de 8 chegar perto para a gente ter uma explosão de alta novamente. Os indicadores do semanal, MACD aí diminuindo o histograma, RSI apontando para baixo, estocástico ainda virando para baixo na região de sobrecompra, me incomoda um pouquinho no semanal. Assim como a gente pode olhar no diário também esses mesmos indicadores, aqui no gráfico diário você tem preço do Bitcoin que trabalha nessas regiões, você pode olhar para o MACD que está caindo, o RSI hoje apontou para cima porque acompanha o preço, e o estocástico está caindo também. Eu ficaria de olho aí no Bitcoin com pullback, alguma coisa do tipo. A gente ainda não tem indicativos que a gente vai ter aquela alta explosiva. Pelo contrário, o que eu vejo é um pullback aqui nessas médias móveis de 50, 100, 200, para depois aí sim uma explosão de alta seguindo o padrão de alargamento. Temos um topo duplo, meus amigos, isso mesmo, isso me incomoda bastante, um topo duplo abaulado, a gente tem aqui, eu não gosto desse padrão, padrão, deixa eu ver aqui, padrão pão de açúcar, vamos botar um nome padrão, pão de açúcar, tá pessoal? O que indica que a gente pode cair esse tamanho aqui para baixo, tá? Então, esse topo duplo me incomoda um pouquinho, porque se a gente perder esse fundo ele pode vir testar os 24 mil, eu não acredito que vai passar dos 25 mil, 290 direto. Então, tem muita coisa para acontecer, é melhor fazer o price action no mercado do que tentar bancar o herói e querer adivinhar o que o preço pode fazer, porque nesse momento o preço pode tanto subir quanto cair. Essa foi minha análise do Bitcoin para o dia de hoje, se você gostou aproveita, deixa o like, torne-se inscrito aqui do canal, lembre-se nada que eu falo aqui, recomendação de compra e de venda, aquele abraço para todos vocês e até a próxima.